Eu queria trazer alguns pontos aqui, só para justificar mesmo a importância da gente discutir esse plano de assistência infantil para as universidades, principalmente para a Unemate, porque nós somos uma universidade gigantesca e carente, como o Lúdio bem pontuou, em 2019 nós tivemos a desinflação orçamentária, o dinheiro do Januário é repassado por completo, deixou de ser garantia e agora é uma incerteza. E com isso a universidade sofreu muito. A professora Antônia está aqui, nossa pró-reitora, provavelmente ela deve falar de números. Nós iniciamos essa pandemia com mais de 22 mil estudantes dentro da Unemate. Hoje nós temos sempre 15 mil, a evasão foi gigantesca. É triste voltar para essa aula de aula hoje dentro da Unemate e ver turmas com 5, 6, 10 estudantes. Onde estão esses mais de 7 mil estudantes? Onde estão essas pessoas? Ou elas morreram por falta de vacina, por falta de acesso à saúde, ou elas abandonaram a universidade porque tiveram que se sustentar, tiveram que trabalhar e para ganhar meio salário, um salário mínimo, elas abandonaram o sonho de muita gente, que é o ensino superior. Nós, aqui do Campos de Cáceres, temos uma falta diária que a gente vem travando aí agora com mais força, que é a questão do transporte público. Isso também, como o Wesley bem pontuou, tem que estar dentro dessas discussões do plano de assistência estudantil. Os cidades povos em educação, que têm condições de oferecer transporte público, devem oferecer o transporte público, porque é uma maneira da gente ter acesso à universidade. As cidades menores, que são próximas aos campos, os estudantes têm que desembolsar 300, 400 até 500 reais para pagar ônibus por mês para bem estudar. É melhor pagar uma mensalidade mais baixa e estudar na universidade de distância, porque o desgaste é menor. E isso vem acontecendo. Está aí um dos motivos da evasão também. Nós precisamos, mais uma vez, voltar com força total, como a gente começou em 2019, aquelas movimentações dos estudantes. E eu falo isso para os estudantes da Unemate. Nós precisamos reagir, nós não podemos adormecer. A gente tem que entender, e professor Antônio, quando eu falo isso, é o nosso local de crítica aqui e a gente tem que aproveitar as oportunidades. A gente tem que entender que o pessoal a gente deixa e a universidade a gente leva. Nós não podemos, a pró-reitoria de assistência estudante não é garantia de assistência. A gente, infelizmente, tem que pontuar isso. A gente tem que ser bem recebido, as lideranças estudantis têm que ser reconhecidas. Em Cáceres, nós vemos, enfrentando sempre problemas, estudantes desamparados. E, de fato, a universidade não consegue atender isso com falta de recursos. Mas a gente, enquanto instituição, professor, a gente tem que correr atrás disso. A gente tem que deixar de lado as águas e, de fundadas, ir para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado fazer a defesa da instituição e procurar o que é melhor para os nossos estudantes. Eu fico muito triste, enquanto liderança estudantil, de não ser reconhecido em alguns espaços dentro da nossa universidade. E isso atrapalha o trânsito, isso atrapalha o desenvolvimento dessas políticas. A gente está discutindo um plano aqui hoje que está sendo apontado em várias partes pela Unemate, mas nós que somos estudantes não participamos dessas discussões. Como que a gente vai falar de assistência estudantil se o estudante, de fato, não participa das discussões? Nós precisamos ocupar esses espaços. Eu vou finalizar minha fala por aqui, só frisando a fala do Wesley. A gente tem que colocar no meio de tudo isso o fomento do movimento estudantil. Nós precisamos ser reconhecidos, porque nós que estamos aqui na ponta hoje, representando os nossos colegas estudantes, vamos aí na frente ocupar esses espaços de vocês. E a gente que está acostumado, que vive o cotidiano da universidade. A gente precisa deixar de briguinhas e fortalecer a Universidade do Estado de Mato Grosso, que vem sendo atacada diariamente. A defesa da Unemate é o mais importante.